Qual que é a sua pergunta? Você falou sobre o flow e a letra? Não, tipo... Eu posso... Eu posso rimar, me improvisando, eu posso rimar numa boa Eu encaixo na batida, sem problema nenhum Eu posso fazer o flow tranquilo quando eu estou improvisando Até mesmo vou fazer um exercício de ler um livro com o flow em cima Para fazer essa brincadeira Mas quando eu escrevo minha própria letra assim O flow não sai Por mais que eu encaixe as palavras certinho Com as melhores letras para a dicção Não sai o flow E eu não consigo rimar ali em cima da batida com a minha letra Aquele momento do 1, 2, 3, 4 Não sei se eu tenho que rimar com as palavras em cada segundo Ou dentro dos 4 segundos ali que rola a batida Então 1, 2, 3, 4 São os 4 tempos Que formam o compasso Você vai escrever um verso por compasso E assim 1, 2, 3, 4 Ele não necessariamente tem um segundo cada um Depende da velocidade do tempo Pode ser 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Depende da velocidade do vídeo O que acontece é O que você fala no 1, 2, 3 É meio que indiferente O mais importante é o 4 Porque quando você Fazendo um flow convencional Na hora do 4 Você vai trocar com A palavra Que vai rimar Vai de baixo E de preferência Na hora que fecha o tempo É onde vai bater a sílaba tônica Do mesmo jeito que é contar Tipo 1, 2, 3, 4 O 4 é a sílaba tônica De 4 Então o 4 Entendeu? 1, 2, 3, 4 Se eu for trocar por Daniel Para ele vai ficar 1, 2, 3, Daniel Que é a sílaba tônica E aí Você só vai se preocupar basicamente Com as sílabas tônicas no tempo 4 O resto Você pode acelerar ou desacelerar Porque por exemplo O 1, 2, 3, 4 Não significa 4 palavras Geralmente 1, 2, 3, 4 Vão ter aí mais ou menos o dobro de palavras 8, 9, 10, 11 palavras Então a cada tempo Você vai usar umas 2 ou 3 palavras A cada tempo Mesma coisa no quarto tempo Uma, duas ou três palavras Sendo que essa última palavra De preferência Melhor que bata a sílaba tônica No final do tempo Isso não é uma obrigação Mas para você entender O ritmo que você está fazendo Você começa assim Depois você pode passar Os 4 tempos Quebrar ele Pode crer E fazer no de baixo Ou antecipar Vai sempre tipo Em um número par O tempo Ou pode Pode usar criatividade Mas para começar Para começar Você pode fazer assim Então por exemplo É uma mexa Não, obrigado De boa Por exemplo Tipo daqui 1, 2, 3, 4 Aí dentro disso Eu vou criar Tipo por exemplo A minha É, por exemplo Quero te falar Minha mãe não deixa Porque ela chega E te oferece Uma mexa A mexa Tá ligado? Pode crer Então você vai se preocupar Com isso Aí o que você faz Dentro disso É a sua criatividade Pode ser lento Pode ser veloz Mas O que eu te falei Com o tempo Você pode quebrar No 3 Deixar o 4 Vago Você pode Ocupar o 4 Sem rimar Sem rimar no 1 De novo Seria o 5 Se frusir Uma contagem progressiva Seria o 5 Tempo Que na verdade A cada 4 volta Pode crer No livro Por exemplo Você pode pegar o livro Você está lendo Lá no flow Você pegou um Alguma coisa Talvez Tipo Cargato Aí Cargato De pizza Trabalhamos com tamanhos Individual Médio Grande Família Acrescimo De greito De 3 A 12 Reais Eu inventei umas palavras Você pode Por exemplo Trabalhamos com os tamanhos Trabalhamos com os tamanhos Estou no segundo tempo Trabalhamos com o tamanho Individual Trabalhamos com os tamanhos Individual Você pode pegar E grifar com caneta Com grifador Grifo Aí vai começar o tempo de novo Médio Grande Família Crescimo De Só que agora Embaçou Por exemplo Médio Grande Família Crescimo De Médio Grande Família Crescimo De Engrediante Médio Grande Família Crescimo De Engrediante Grifo Aí você grifou O Al Grifou O Ent Vai fazer Isso No texto Todo Aí Depois Você pode Soltar O Bit E Você vai Rimar Você vai Ver que tem mais ou menos Um espaço Parecido A cada vez Que você Grifa Algumas palavras Você acelera Outras Você reduz Mas tem mais ou menos Um espaço Mais ou menos O suficiente Aí você vai Trabalhamos com o tamanho Indivídual Medivíduo de família Crescimo de ingredientes Tá ligado Sempre o tempo Sempre o tempo Caderno Caderno É que eu uso Caderno É É sempre É uma linha inteira Do caderno Mais Um quinto Da linha de baixo Isso dá um verso Para mim Então eu sei que Quando eu estou Num quinto Da linha de baixo É o tempo Quatro Para mim Mais ou menos Então as vezes Eu escrevo Pulo uma linha Porque eu sei Que eu vou precisar De um quinto Da linha de baixo Para dar o verso Ou eu escrevo Corrido E faço uma barra A cada vez Que eu termino De um verso O Hakim Ele é o Hakim Num documentário Ele fala Que ele escreve Ele vai escrevendo Ele vai fazendo Uma contagem mental Cada vez Que dá um tempo Que dá um compasso Quatro tempos Ele põe um ponto Continua escrevendo Põe um ponto Continua escrevendo Até dar dezesseis pontos Dezesseis pontos Dezesseis lados Então é o refrão Pode crer Entendeu? Da hora Mas ele Porque ele já Está visualizando Por mais que Ele já escreve Visualizando o flow Que ele vai colocar Porque Quando você Vai escrever Você sabe Se deu um verso Ou se o verso Está curto Se você já está Gravando Cantando Lógico Se você não tem noção Do que é gravado Do que é cantar Do que é batalhar Às vezes você está Escrevendo Visualizando a escrita Quando você deveria Escrever Visualizando a música E também A sua dificuldade Pode ser sanada Também Porque você Senta E está querendo Sentar E conceber O rap De uma vez Ah, você pode sentar Fazer uma sinopse Ou fazer um rap Que eu vou falar De tal coisa Você pode fazer uma sinopse Você pode escrever A história Que você vai escrever Sem ser rap E depois Você transforma O que é um rap Porque você já Colocar no formato De rap Você vai ter mais Difficultade Em flow Se você Quer chegar Num ponto Que você visualiza Mas você ainda Não põe no papel A não ser que seja Um rap meio freestyle Se você tiver Tipo assim A pic cypher É, tipo cypher Você está se autopromovendo Então você está Escrevendo rimas De autopromoção Então cada verso Começa Cada dois versos Acabou Não tem mais ligação Agora Se tem um começo Meio e fim Difícil você construir Assim No rap Diretamente Assim Porque as vezes Você começa a escrever Um verso E quer colocar Tudo que você pensa Um verso só Não vai caber Aí você quebra Em dois versos Do rima Aí você fica nessa Mas é Melhor jeito É Erro Tentativo e erro Tentativo e erro Na forma de fazer Prática É prática Praticar os quatro tempos Usar Usar a técnica Do hakim Pode ser uma boa ideia Usar a técnica Do hakim Pode ser uma boa ideia Para você Pegar mais o flow Ou então Tipo As vezes Pegar o próprio texto Que você fez Da história Que você falou Que você pode fazer Você pode ver o texto Que você fez Como um flow Mesmo da batida Que você quer atrás E marcando os tempos Ali Enquanto você vai Ir de modo com aquilo Se você não identificar Alguma coisa Que se encaixa Já dá para marcar Ali também Uma boa ideia Você tem que fazer E aí